Salve rapaziada, novembro, em todas as plataformas digitais, youtube, spotify, deezer, onde você quiser vai encontrar origem, origem sounds, hip hop, reggae, tudo misturado, essa é mais ou menos assim ó, salve, salve, essa eu escrevi apaixonado, Ah, yo, você é tudo o que eu mais quero, tudo o que eu preciso, não tem que irá sincero quando eu vi o teu sorriso, ainda lembro como se fosse hoje, era meu tempo, verão, sábado à noite, sei que a vida é desafio, quero você do meu lado e tu partiu, sei que tô bem acompanhado, sorriu, sentiu, viu, que era verdadeiro quando eu vi o mais um apoio, um terceiro, é, lembro da sensação, foi inesquecível, mais uma missão, com ela de alto nível, ficou sem ação, foi outra dimensão, é, ação foi incrível, é, ela lembrava no clima de verão, eu guardo na memória sua recolhação, nossa história foi bem mais do que uma estação, Esse instrumento, que toca no meu coração Gata, lembra, era novembro, seu corpo é do instrumento, decifrava as notas desse violão, gata, seu corpo é tão bonito, do normal infinito, hoje eu tô contigo, é mais uma missão Tô pronto pra te levar pra outra dimensão, penso em te deixar com essa sensação, tirar o ar, deixar sem chão, hoje eu vou parar, parece que não, não é questão de tempo, é que o nosso momento Eu posso proficiar, pelo nível de envolvimento, respeita a nossa telepatia, o calor, o colo, o carinho, a cama, a fissura, fino, elegante, sensato e maduro, eu tô viciado e fugindo da cura Lendo meu pensamento, me procuro casamento, e ação de cartão do velho, eu tô dentro, eu faço samba e amor até mais tarde, não tenho a quem prestar satisfação Chega mais rapaziada de casa Vem, vem Vem, vem Da noite, eu tô contigo, é mais uma missão Gata, lembra, era novembro, seu corpo é do instrumento, decifrava as notas desse violão, gata, seu corpo é tão bonito, do normal infinito, hoje eu tô contigo, é mais uma missão Gata, lembra era novembro, seu corpo é de instrumento Recifrava as notas desse violão Gata, seu corpo é tão bonito, turma ao infinito Da noite eu tô contigo, é mais uma missão Mais chumedeiros Mais uma missão